Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone, vamos saindo de zoom out aqui nesse voo, olha só que bacana, começando mais um voo de zoom out, normalmente encerramos os voos fazendo zoom out, hoje estamos iniciando, é isso aí, nosso objetivo hoje, fazer um giro, mais um giro aqui pela cidade de Jequié, hoje vamos estar visitando algumas localidades, dentre elas o Parque das Algarobas, é isso aí, um local conhecido como Parque das Algarobas, esse foi a pedido da minha amiga Márcia, Márcia que mora em Salvador, já morou muito tempo aqui em Jequié e ela pediu para fazer um voo, já há algum tempo pediu para fazer um voo sobrevoando a área do Parque das Algarobas e é para lá que nós vamos, antes dessa paradinha aqui, exatamente para estar observando essa rua aqui pessoal, no centro da tela é a Avenida dos Operários, essa foi a primeira rua que morei quando vim aqui para Jequié, isso por volta do ano de 1992, é isso aí, vamos fazer esse take por aqui e você vai acompanhando essas imagens aqui, essa rua aqui pessoal, que era conhecida também como a Rua da Linha Férrea, aqui na frente temos um corte, é isso aí, o famoso corte, a Rua do corte, que também foi chamado durante muito tempo como o passa com jeito, é isso aí, na época que cheguei aqui para Jequié, essa rua não tinha nenhuma pavimentação, era muito complicado andar por essa rua aí, essa parte do corte aí, era bem bagunçado, esgoto a céu aberto, hoje está tudo mais organizado, enfim, vamos seguindo em frente por aqui, aqui temos o loteamento Boa Vista, também lá na frente o loteamento Pompilo Sampaio e vamos seguindo e já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos, já aproveita para se inscrever no canal pessoal, você se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, bacana? Subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação e curtindo assim mais um show de imagem aqui em nosso canal, canal ps.drone sempre voando baixo e levando para vocês imagens de alta qualidade, olha só, aqui embaixo temos esse córrego aqui que foi, está passando por uma reforma, é aí no intuito de diminuir aí o risco de alagamentos, essa área que nos últimos anos os moradores sofreram bastante com a questão do alagamento pessoal, na época da chuva, isso aqui ficava completamente alagado, vamos observando aqui esse córrego aí que foi, foi feito aí uma ampliação, algumas pontes aí sendo construída e aí nós vamos fazendo esse giro, olha só, essa área aqui que também era só chão, hoje aí embaixo você vê aí as ruas asfaltadas, lá na frente, Sanville 1 e 2, esquerda da tela Sanville 1, lá do outro lado Sanville 2, mandando um alô especial aí a Mariana, Mariana que mora no Sanville 2, acompanha sempre os nossos vídeos, também o meu amigo Jo Edson, o Jo Edson sempre acompanha os vídeos do PS, é isso aí, minha amiga Marli, mora no Sanville 1, também o Vanderlei, o Vanda Feijoada, a Jane, a galerinha aí sempre curtindo aí os vídeos do PS, aqui pessoal, o Algarobas, Parque das Algarobas, mandando um abraço especial ao Wesley, o Wesley mora aí no Parque das Algarobas, está aí sempre acompanhando os nossos vídeos, vamos descendo aqui para fazer esse giro aqui por essa área, bacana demais, hein? Quem está sempre acompanhando os nossos vídeos é o meu amigo Adalberto Pereira, o Beto que é membro aqui do canal, também a sua esposa Jairldis, mandando um abraço especial ao nosso novo membro, novo membro do canal, Natal chegou recentemente aí, está sempre acompanhando os nossos voos lá de Itanharém, São Paulo, é o meu amigo Natan Silva, ele que é aqui de Jequié, bairro do Mandacaru, hoje mora em São Paulo e acompanha sempre, mata a saudade aí da sua terrinha natal, através dos vídeos do canal PS.drone, aí você vê aí essa quadra bacana, vamos seguindo por aqui, o Natan Silva que pediu aí para fazer um voo aí no bairro do Mandacaru, vamos aí estar fazendo assim que é possível, tá Natan? É isso aí, vamos seguindo em frente, você pode tornar-se membro do nosso canal por apenas R$4,99 por mês, ativando a opção Seja Membro, aí você vai ter aí na sua tela a opção Seja Membro, ativando essa opção, você vai tornar-se membro do nosso canal e curtir aí as vantagens de ser membro do canal PS.drone. Dentre as vantagens, você vai poder assistir os vídeos primeiro, é isso aí, esse vídeo que você está assistindo hoje, por exemplo, às vezes a gente posta o vídeo dois ou três dias antes da data a qual ele vai subir e como membro do canal, você pode assistir logo após a postagem, tá certo? Vamos seguindo em frente, mandando um abraço especial ao Jorge Silva, o Jorge Silva sempre acompanha os nossos vídeos, sempre deixando aí os seus comentários, ao André Oliveira, lá de Vitória da Conquista, também Vitória da Conquista, o meu amigo Jorge Silva, do canal Jorge Silva, o Fábio Girello, do canal Girello, sempre acompanha os nossos vídeos e isso é bacana demais, meu amigo Nildo, do canal Nildo Drones, legal demais saber que vocês estão aí do outro lado, curtindo o nosso trabalho, curtindo os nossos vídeos e isso é simplesmente demais. Olha só que bacana, pessoal, esse vouzinho que eu vou fazendo finalzinho de tarde aqui na cidade de Jequié, compartilhando essa imagem bacana aqui da nossa cidade. Show de bola, hein? Vamos fazendo esse giro aqui e você vai acompanhando aqui nosso canal. Minha amiga Cizimeira, lá no bairro do Joaquim Romão, sempre acompanhando nossos vídeos, o Aurelino Borges, comentem quase todos os vídeos do PS. É isso aí, pessoal, o meu amigo Gacias Drones, Gacias Drones, comentem todos os vídeos e é legal demais saber que vocês estão aí do outro lado, interagindo com a gente, curtindo o nosso trabalho e para saber que vocês estão aí do outro lado, é através dos seus comentários, você deixando aí os seus comentários, falando de onde você está assistindo, qual a sua cidade, qual a cidade que você está morando. Deixe nos comentários aí, vamos estar mandando alô para você aí nos próximos vídeos, beleza? Vamos lá, seguindo em frente, um abraço especial ao meu amigo Zedrones, canal Zedrones Imagens Aéreas lá de Itabuna, o homem da show de bola aí no sul da Bahia, pessoal. É o piloto da região sul da Bahia, meu amigo Zedrones, canal Zedrones Imagens Aéreas. Vamos chegando aqui, esse é o loteamento Boa Vista, você vê aí esse colégio, não me recordo agora, pessoal, o nome do colégio, mas aqui temos essa igreja, a igreja Monte Sinais, meu amigo Pastor Eliomar, voltando aqui com o nosso Zoom, vamos seguindo em frente, fazendo esse giro e você curtindo comigo essas imagens bacanas aqui da cidade de Jequié. Lá em São Paulo, meu amigo Pastor Alain Navarro, do canal Navarro Robidrones, é isso aí, canal Navarro Robidrones, sempre linkado aqui com o canal ps.drone, meu amigo Alain Navarro, sempre deixando seus comentários, sempre curtindo aí os nossos vídeos. Também o Bildrone, canal Bildrones, assim como o meu amigo Rafa, do canal Buenodrones, sempre curtindo aí o nosso trabalho. Um abraço, pessoal, meu amigo Roberto Carlos, ele que comentou aí em um dos últimos vídeos que fizemos e é bacana demais, pessoal, está aí vendo seus comentários, assim como o Ferreira Vieira. É legal demais abrir aí os comentários, o último vídeo que postei aqui no canal foi sucesso total, o vídeo do dinossauro, se você não viu ainda, o vídeo que o drone do PS flagou um dinossauro aqui na cidade de Jequié, não viu ainda? Dá uma olhada aí, vídeo novo no canal, foi um vídeo que está sendo sucesso total aqui no canal. Vou chegando nessa área aqui, pessoal, esse é o Monte da Colina, olha só, pessoal, embaixo, vai observando o drone, a chegada do drone, é o Monte da Colina, vamos chegando fazendo esse giro aqui, é um ponto bacana aqui da cidade de Jequié, aliás, seria bacana fazer um mirante em um ponto como esse, tem alguns pontos mais elevados aqui nessa área da cidade que dá para fazer um mirante bacana, quem sabe aí o prefeito Zé Cocá, juntamente com a sua equipe, pensar e amadurecer a ideia e fazer um mirante aqui na cidade de Jequié, ficaria top, hein? Temos o mirante da Sereia, que é um mirantezinho muito bacana, gravei lá recentemente, mas fazendo um aqui bem próximo do centro da cidade, ficaria show de bola, hein, gente? Encerrando o nosso vídeo, vamos lá, pessoal, meu amigo Cícero, lá no bairro do Maracaru, sua esposa Mátila, o Ilza Zahiza, também o esposo da Ilza, sempre acompanhando os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos, esse foi o nosso voo de hoje, fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até o próximo, tchau! A gente se fala!